No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar de pensão alimentícia no quadro Direito de Família. As notícias da Feira do Livro, os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar, da uma às duas da tarde. Tchau.